Depois da eleição nas escolas, a posse. 30 parlamentares do futuro participaram da solenidade na Assembleia, com direito a foto oficial e votação para a escolha da mesa diretora. É um projeto importante porque mostra à sociedade a importância da juventude poder estar conhecendo de fato e de perto a política. A política é fundamental para mudar a vida das pessoas. E essa experiência é uma experiência importante porque a gente consegue abrir as portas desta casa para a população através dessa garotada, dessa juventude, que sem sombra de dúvida fortalece muito mais ainda o conhecimento político e naturalmente se transforma em grandes cidadãos. Como nas eleições oficiais também não houve acordo entre os parlamentares do futuro para a escolha da mesa diretora da Alep e dois candidatos se enfrentaram. Marcos Antônio Mota, do Partido dos Direitos Humanos, e Luísa Maria, do Partido da Agricultura. As minhas propostas são de ser um acordo em consenso com os demais deputados, onde a gente escolheu cada cargo, colocamos um partido, para a gente ter uma representatividade de cada partido na nossa mesa diretora, e onde eu espero que eu seja eleito, espero que seja um acordo de todos os deputados. Eu sempre tive muito interesse em mudar o que não me agradava dentro do meu cotidiano, ou do meu dia a dia, da minha vivência, como estudante e como uma pessoa crítica que vê os problemas que a gente está enfrentando hoje na sociedade. As eleições envolveram 81 candidatos de 21 escolas da rede pública de 18 cidades. Essa foi a primeira vez que jovens eleitos pelo voto eletrônico tiveram uma experiência imersiva em um poder legislativo. Foi a primeira eleição distrital do Piauí, 30 candidatos eleitos representando os 12 territórios de desenvolvimento. É um projeto inovador, que tem uma importância para a cidadania desses jovens que agora assumem o Parlamento do Futuro. Então, ele é inovador não só no Piauí, mas também no Brasil. Uma aula de cidadania, de democracia. Nós estamos trazendo para dentro da Assembleia um segmento importante da sociedade, que é exatamente a nossa juventude. A partir da articulação feita nas escolas, do debate, da criação de partidos, da eleição simulada nos moldes de uma eleição real, que foi exatamente ter as urnas eletrônicas na parceria com o TRE, nós hoje estamos aqui, diplomando e imporçando essa juventude que durante três dias vão entender como é que nasce uma lei, como é que é feito o debate público a partir da melhoria da vida das pessoas. O que é que eles querem levar para as suas cidades, para as suas comunidades. Obrigado. Obrigado.